Edil Santos e Silvano, os meninos do forró Busquei o brilho do seu olhar, mas não encontrei Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Só quem tá apaixonado já me vê assim Será onde ela anda, com quem está E em quem pensará E em quem pensará Será onde ela anda, com quem está E em quem pensará E em quem pensará E toda noite eu saio a procurar Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito Verde é o seu olhar E onde andará E onde andará E onde andará Só quem sabe joga a mão pra cima e canta assim comigo Será onde ela anda, com quem está E em quem pensará E em quem pensará Será onde ela anda, com quem está E em quem pensará E em quem pensará E em quem pensará E em quem pensará Acaba não, muda Acaba não, muda Os meninos do forró Aô garçom Essa é pra matar o coração A gente morou, cresceu na mesma rua Como se fosse o céu e a lua Dividindo o mesmo céu E eu vi você desabrochar E ser desejada É uma roda cobristada É a mais linda dos poféus E eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Porque ela carregava uma paixão E eu aqui desabrochar Em outros braços Eu vou sair contando os passos Me sentindo tão sozinho E meu corpo só por amargo Do ciúmes A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Meu tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Queria dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letra dourada Com letra dourada no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Eu nunca tinha um rabiscado no verso Ela me disse Meu amor eu confesso Estou causando mais o grande amor Da minha vida é você E se eu aqui desabrochar Em outros braços Eu vou sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Com o sabor amargo Com o sabor amargo Do ciúmes A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Meu tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Queria dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letra dourada no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Eu nunca tinha um rabiscado no verso Ela me disse Meu amor eu confesso Estou causando mais o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Queria dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letra dourada no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Bem no cantinho Rabiscado no verso Ela me disse Meu amor eu confesso Estou causando mais o grande amor Da minha vida é você Estou causando mais o grande amor Da minha vida é você Edil Santos e Silvano Os meninos do forró Aô mulher É hoje que eu apago o seu fogo danado Vem Eu vou sentar para vocês Eu vou mostrar como é que faz Vai remexendo a cinturinha Você fica na frente Eu fico atrás Fico sabendo que você morreu Por favor E todos que já foram Não me satisfaz Mas eu vou te pegar daquele jeito Esse é meu defeito Eu vou te mostrar Mas toma cuidado Pra não se apaixonar Pois eu sou gostoso E sei namorar Mas toma cuidado Pra não se apaixonar E hoje o seu fogo Eu vou apagar Vem em mim Que eu pago o seu fogo Vem em mim Que eu pago o seu fogo Vem em mim Que eu pago o seu fogo Ela é muito animada E toda hora quer de novo Vem em mim Que eu pago o seu fogo Vem em mim Que eu pago o seu fogo Vem em mim Que eu pago o seu fogo Ela é muito safadinha E toda hora quer de novo Aô, olhar danada Eu vou mostrar pra vocês Vou te ensinar como é que faz Vai remexendo a cinturinha Você fica na frente E eu fico lá atrás Fiquei sabendo que você é muito fogo Que todos que já foram Não nos satisfaz Mas eu vou te pegar daquele jeito Esse é meu defeito Eu vou te mostrar Mas toma cuidado Pra não se apaixonar Pois eu sou gostoso E sei namorar Mas toma cuidado Pra não se apaixonar E hoje o seu fogo Eu vou apagar Vem em mim Que eu pago o seu fogo Vem em mim Que eu pago o seu fogo Vem em mim Que eu pago o seu fogo Ela é muito animada E toda hora quer de novo Vem em mim Que eu pago o seu fogo Vem em mim que eu pago seu fogo Ela é muito gostosa e toda hora quer de novo Vem em mim que eu pago seu fogo Ela é muito animada e toda hora quer de novo Vem em mim mulher que eu pago seu fogo Edil Santos e Silvano, os meninos do forró Alô, modão! Essa é pra galera comer água Simbora! Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, mundão de solidão Juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento essa saudade E esse amor vai me matar Sou passarinho que voar Querendo voltar pro ninho Na escuridão das noites Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você ama perdoa Aô, mordão! Chora não, mulher! Juro que me arrependi Basta você perdoa Basta você perdoar Não aguento essa saudade E esse amor vai me matar E esse amor vai me matar E esse amor vai me matar Procurei abrigo Procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você ama perdoa Sou passarinho que voa Querendo voltar Querendo voltar pro ninho Na escuridão das noites Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você ama perdoa Vê se não brinca comigo Se você ama perdoa Se você ama perdoa Se você ama perdoa Edil Santos e Silvano, os meninos do forró Aô, Boteco! A mulher hoje bota você pra fora de casa, Silvano! Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Hoje o pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Hoje o pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiava Que eu estava me traindo Retirava as minhas coisas Em minhas roupas cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Basculhou meu notebook O WhatsApp e o Facebook Descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje o pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Mais isso não, mulher É hoje que eu só volto amanhã Ela já desconfiava Ela já desconfiava Que eu estava lhe traindo E virava as minhas coisas Em minhas roupas cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Basculhou meu notebook O WhatsApp e o Facebook Descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Hoje o pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Hoje o pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa De um momento quebrou lá em casa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou para do boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Edil Santos e Silvano Os Meninos do Forró Se lembra daquela menina Que sentava ali na esquina Pois é, ela apareceu E eu sempre fui louco por ela E me amava no jeitinho dela Pois é, meu coração premeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer é motivo seu Mas eu acreditava Em todas as palavras E seu, seu amor é meu Vem cá, menina bonita Vem abraça, me beija, me excita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração premeu Sucesso novo É pra tocar nos paredões Se lembra daquela menina Que sentava ali na esquina Que sentava ali na esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amava no jeitinho dela Pois é, meu coração premeu Eu só não esperava Eu só não esperava Que você já me amava Sequer é motivo seu Mas eu acreditava Em todas as palavras E seu, seu amor é meu Vem cá, menina bonita Vem abraça, me beija, me excita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo, menina Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração premeu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me excita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração premeu Pode balançar, pode balançar Alô, meu amigo, é o Bestecla Aquele abraço, meu parceiro Edil Santos e Silvano Os meninos do forró Pode balançar, pode balançar É pra tocar nos paredons Com dinheiro na mão No meio da mulherada Só rola churrasco, cerveja gelada E a galera tá doida pra dançar E a galera gritando Bota a cerveja Tem o uísso sobrando Aqui na mesa Faz uma geladinha Você vai gostar E a galera gritando Bota a cerveja Tem o uísso sobrando Aqui na mesa Faz uma geladinha Você vai gostar Com o reto leigo na mão Custindo aquele sonzão Eu e minha gatinha Custindo o pacadão Ao som do diazinho Você vai dançar Um bem pode chegar Com dinheiro na mão No meio da mulherada Só rola churrasco, cerveja gelada E a galera tá doida pra dançar E a galera gritando Bota a cerveja Tem o uísso sobrando Aqui na mesa Faz uma geladinha Você vai gostar E a galera gritando Bota a cerveja Tem o uísso sobrando Aqui na mesa Faz uma geladinha Você vai gostar Com o reto leigo na mão Custindo aquele sonzão Eu e minha gatinha Custindo o pacadão Ao som do seu baninho Você vai dançar Um bem pode chegar E pode copiar E pode copiar Só um dinheiro na mão No meio da mulherada Só rola churrasco Cerveja gelada E a galera tá Doida pra dançar Doida pra dançar E a galera gritando Bota a cerveja Mais uma geladinha Mais uma geladinha Você vai gostar Com o reto leigo na mão Custindo aquele sonzão Eu e minha gatinha Custindo o pacadão Ao som do vinhozinho Você vai dançar Vão ver Vão ver Vão ver Pode chegar É show papai Edil Santos e Silvano Os meninos do forró É pra tocar nos paredores Pra que falar que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não rolou Não tá dizendo por aí Vê já está com um novo amor Mas a realidade é outra E seu pensamento estou Aô, solidão Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me escuta Oh, baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me escuta Oh, baby Quem você ama tá cantando pra você E pode copiar E pode copiar Alô, meu amigo Elberteco Sucesso, meu parceiro Pra que falar que é o fim Se você sabe que não acabou E se arruma outra desculpa E se arruma outra desculpa Porque essa não rolou Ah, paixão E se arruma outra desculpa Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me escuta Oh, baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me escuta Oh, baby Quem você ama tá cantando pra você Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Falando de amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ela é maluca, doideira, mexe devagar, me faz delirar Quando ela passa para tudo, será que onde tá, na mesa vai dançar? Gatinha, desce até o chão, chão, desce até o chão, chão Gatinha, desce até o chão, chão, desce até o chão Oi! E pra cantar comigo, vou chamar ele, Ricael Deixa comigo Edinho Santos, juntos e misturados Um abraço aí pra galera da Bahia, ô lugar bom Ela é maluca, doideira, mexe devagar, me faz delirar Quando ela passa para tudo, será que onde tá, na mesa vai dançar? Gatinha, desce até o chão, desce até o chão, gatinha Desce até o chão, desce até o chão, gatinha Gatinha, vem, vem, vem Desce até o chão, desce até o chão Alô, meu amigo Edinho Santos Obrigado pelo convite, garoto É nóis! Uh! Uh! Chora pra gente, pra quê? O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada